Onde vem que é coisa boa? Ah, 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 que coisa boa! Você... Você me acha chato? Eu... Não, imagina. Eu não te acho chato, não. Te acho superlegal, a pessoa mais legal do mundo. Mas eu não represento toda a sociedade, né? Então, assim, seus amigos te acham chato, a galera aqui da Academia, a sua família, a minha... Tá bom, já entendi. Eu só... Sei lá, eu achei que você não insistiu muito pra me chamar pra ir no karaokê, né? Insisti, Binho. É um karaokê. Não é um telemarketing de cobrança, não. Eu sei. Desculpa, você tá certo. É que eu fico criando histórias na minha cabeça, aí eu vou pirando. Ai, fica mesmo. Você lembra aquela história que a gente fez uma vez do cowboy cibernético? É, só que não é disso que eu tô falando. São histórias que eu crio que... que não tem um final feliz, entende? Sem happy ending? É o quê? O sexo tântrico? Não... Não entendi. Não, amor, é o seguinte... Por exemplo, quando você foi pro karaokê, eu fiquei pensando assim... Ai, será que ele vai cantar a nossa música com outra pessoa? Loucura, né? Fiquei pensando, loucura. Loucura! Imagina, Naloco! Esquece isso. Eu falei que só canto com você, eu só canto com você. Ah, você também, ó. Oi, Jani! Oi, Jani! Oi, Jani! Te contar que cantar Sandy Júnior com você ontem no karaokê foi o ponto alto da noite. Como é que é? Não era Sandy Júnior. Era Vanessa Camarga, ela confunde. Claro que é Sandy Júnior. É só ver nos meus stories. Até marquei a Sandy. Ela não viu ainda, mas Sandy Júnior de Araraquara viu e curtiu. Jonathan Rubens Rodrigues! Eu não tô acreditando! Ai, falou o nome completo. Amiga, chama a doutora Mais, eu preciso de uma advogada urgente. Eu quero saber... Que... Que... Calma, eu vou falar. Eu vou falar. Calma, eu vou falar. Eu vou perguntar a vocês. Que música vocês cantaram. No fundo do coração. No fundo do meu papai. No fundo do meu papai. No quê? Calminho, não. Foi um caso sem importância. Não foi o que você disse nos meus stories, Jani? Ai! Não, não. Não fala comigo. Eu nem acredito que o Fitness Ok esse sucesso. E pensar que tinha recalcado tentando boicotar, né? Ah, sei bem como é. O Binho já está bem suado. E já pode cantar a primeira música. Vem. Eu vou cantar então uma música que eu amo muito. É assim... É a nossa segunda música preferida... É a minha segunda música preferida. Eu não vou deixar você cantar a nossa segunda música que fala de um sentimento tão profundo pra gente. Pois, observe. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar. Tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar. Sermão me encara. Te prepara. Que eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Hoje eu vou jogar bem na sua cara. Cheguei. Tô preparada pra atacar. E quando o grande bater eu vou quicar. Na sua cara vou jogar. Ah, ah. E rebolar. Ah, ah. Tô linda, livre, leve e solta. Doida pra beijar na boca. Linda, livre, leve e solta. Doida pra beijar na boca. Linda, livre, leve e solta. E eu vou jogar bem na sua cara. Uh! 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 Uh!